Música Já vou começar com a pergunta clássica, né, Dior? Vocês já participaram de um surubão assim juntas? Nunca fiz suruba. Nem eu. Marina! Juliette, eu até acredito. Por que até acredita? Eu tenho cara de quem fez surubão. Tem, tem. Oxe, Mari, tu é a cara do bacanal. É, Marina. Marina, aquele povo antigo de Calígula, lembra? Uma coisa meio... Meio de época. Já participaram de um surubão juntos? Não. Juntos? Juntos. Pode ser, eu não sei, mas é... Nem juntos e separados, eu não. Você nunca? E separado? Só que é o meu primeiro. Bem-vinda! Que honra! É o primeiro surubão. E você, João? Eu já. João Arteiro. Ué? João Arteiro. E você? Já participaram de um surubão juntos? Eu não quero contar, eu quero contar se você deixar que eu conte. Cara, mas eu não escondo nada dela, pode falar. Ué, então você já tinha contado isso? Ué, mas eu nunca soube. Ela nunca perguntou. Meu Deus. Quer saber? Quero, óbvio. A gente ficou meio amigo assim. A gente ficou amigo assim. Ah, vocês dois? É. Amigo da suruba. A gente ficou amigo assim. Vocês ficaram amigos de uma suruba. É. Gente que... Não, amigo não, a gente ficou irmão. A gente tinha amigos, a gente se conhecia, a gente tinha amigos em comum. Ah. A gente se gostava pra caramba, mas rolou um laço depois disso. Um laço depois disso, porque eu tava... Um laço depois disso. Porque eu tava... Eu tava mal. Vamos, porra! É isso aí. Em São Paulo, a gente tava numa festa, badalada. Eu gosto das caras das pessoas da equipe que tão assim, ó. Nossa. É... Mas eu conheço essa pessoa dessa festa? Conheço. Conheço. Ah, é? A suruba não foi na festa. Conheço. É. Não, não. Foi ela? Mas começou na festa. Começou lá. Aí tava uma turma divertida. E aí começou... Fomos pra casa de uma outra pessoa. E aí foi muito louco, porque a gente tava assim meio no sofá com um monte de gente. E, na verdade, a gente foi... A gente... Armaram pra gente. Porque a gente foi convidado e não foi pra fazer suruba. Vocês foram... Pra continuar uma festa. Não, pra continuar uma festa. É, pra beber. Morreu uma festa, começamos outra. Mas já tava tudo premeditado pela pessoa. Não sabemos. A gente tava aqui e a gente tava aqui sentado conversando. Eu acho que tava. Eu não sei. Porque as vezes a suruba pode acontecer, tipo, sem querer. Mas sempre tem alguém na maldade. Vai acontecendo e vai indo e vai indo. Sempre tem alguém na maldade. Ah, é? Sempre tem alguém na maldade. Tem um organizador para turístico da suruba, né? É. O guia turístico da suruba. O guia turístico da suruba. Tava eu e o Bruno e amigas nossas. E ali tinha um casal meio se pegando, meio fora de etiqueta. É. Meio fora do etiqueta. Meio... Se a gente contar quem é o casal. Quem é o casal, não cabe isso aqui. Oh, minha Maria. Não, depois vocês me perguntam. Não pode. Ah, tá bom. Você vai me contar depois quem é o casal? Não pode. Isso é um pacto nosso. Eu falei pra você não começar a contar aí a confusão já. Não, mas aí é demais. Falei. Aí pode contar. Amor, a gente... Olha só. A gente... Eu tava solteiro. Ah. Aliás, vocês voltaram uns dois dias depois. Aí como é que é? Chegaram lá na resenha. É, vocês voltaram uns dois dias depois disso. Nossa. Que isso. Por isso que eu não queria contar. Amigo. Se você soubesse, eu não tinha voltado. Foi literalmente a minha segunda despedida de solteiro. Tô chocada, sério. Lembra de São Paulo? Vai se fuder. Eu? Porra. Dá sacanagem. Por quê? Sério que foi nesse momento? Não, mas... Não deu nem 48 horas. Não, e depois ele foi... Veio... A gente voltou. Caiu! É verdade. É verdade. Eu já vou começar a perguntar o que eu quero perguntar. É a primeira vez de vocês dois juntos numa suruba? Ah, sim. Juntos, sim. É isso que eu ia falar. Juntos, sim. Juntos, sim. Porque quando eu conheci ela já tava mais tranquila. Ela tava num outro momento. Foi mesmo. É, você tava mais tranquila. Não, eu tive já um momento... Eu tive um momento solteira com você. Sim. Você já participou de alguma suruba? Com a preta? Com a preta? Não, não. Porque vocês são amigos há muito tempo, né? Eu peguei a fase da preta. Com a preta. Com a preta. Mas engraçado, o Bruno é um dos pouquíssimos amigos que eu não transei. É verdade. Acho que é. É mesmo? É. Que bom, né, preta? Você é a única. Você já plantou com o Bruno? Não. Você passa cada situação. Cada situação. Vocês ouviram o que ela falou? É a primeira vez das duas juntas num surubão? Tipo de suruba. Já fez tanta suruba junto. Tanta suruba. Gente, olha só. Eu e o Lolo, a gente só não fez sexo. É verdade. Mesmo assim, um monte de gente achava, né, Lolo? Um monte de gente achava. Mentira. Até chegou um momento que nós próprias começamos a duvidar. Será que nós já fizemos e não sabemos? Começou a virar uma incógnita. Porque o que é suruba, afinal? Eu achava que três já era suruba, na verdade. E não é. Mais de três? Não é. Mais de três é homenagem. É homenagem. É verdade. Mas era pra saber, né, Giovanna? Era pra saber, porque em Noronha rolava alta e suruba. Gente, rolou mesmo. Mas vamos conversar aqui. Giovanna e Bruno. Olha como é que é. Rolou suruba e Noronha. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Fala isso pra gente aqui, Lolo. Posso mandar real? Rolou? Com quem? Quem que tava no elenco? Eu já vou começar com a pergunta, que é a nossa pergunta de praxe aqui, né, Dio? Pergunta que ele mais gosta de fazer, gente. É a primeira vez de vocês juntas num surubão? É a primeira... Juntas? É, né, Débora? Porque eu tava dormindo... Eu... Eita! Aquele outro, você tava dormindo. Gente... Não, não, não. Ai, gente... Que história é essa? É, é a primeira vez. Ah, você tava no quarto... Mas não era surubão, era homenagem. Peraí, mas é diferente? É o Batu e Paulinho no quarto da frente. Tá vendo? Tá vendo? Como eu sou café com leite, surubão é mais de três, não é isso? E aí, Giovanna prendeu isso no outro. A Débora vai ser... Não, ela é foda. Eu sou muito café com leite, pra mim é tudo a mesma. Guduiou, guduiou. Eu até fazer esse programa, começar esse programa, eu achava que três já eram surubão. Eu quero saber se vocês já participaram de uma suruba? Nunca. Nunca? Nunca. Por isso que quando saiu isso, eu falei, gente, podia ser verdade. Podia ser verdade. Podia ser verdade. Mas não... E vocês, Patrícia e Jonathan, já participaram do surubão? Não, não. Não tive essa experiência ainda. Não tive essa oportunidade. Eu também não me imagino, também não me imagino o tempo. Nunca diga nunca. É. Então hoje é a tua primeira suruba. Hoje é o meu primeiro surubão. Tô muito feliz, inclusive. Tô muito feliz com pessoas que eu sempre guia. A gente tá muito feliz. E você, Jonathan? Vou te falar, nunca participei, eu vou te dizer, tá? A única vez que eu fui convidado, eu não entendi muito, não. Meu TDAH é muito avançado. É muita coisa acontecendo, eu não consegui focar em nenhuma. Aí eu fiquei de sair. Eu falei. E aquela vez em Noronha? Ah, aí você... Noronha não conta. Você tá mentindo aqui, Jonathan. Que isso. A gente lembra. É a primeira suruba da minha vida? Eu ia começar perguntando isso. Ah, mas eu já respondi. Ah, é? Arranjou. A não ser aquela que me enfiaram, né? Aquela sua que me enfiaram que eu nunca fui. Ah, de Noronha? Não te enviaram aquela suruba de Noronha? Minha fotinho ficou lá. Eu falava, mas gente, eu nunca nem fui pra Noronha com o Bruno. Como é que vocês... Então você participou, Carol? Então participou. Então essa é a segunda suruba. E você, Dudu, já participou de um surubão? Um surubão? É. Não, nunca participei. De quantos, vai? Não, nunca participei de um surubão. Mas uma surubinha. Uma surubinha. Menage. Menage. Menage, menage. Já participaram de uma suruba? Não, eu nunca participei. Eu também nunca participei de uma suruba. Gente, que comporta. Mentira. Então a nossa pergunta é de praxe. Já participaram de um surubão? Mas logo de primeira, sim. Meu Deus. Ué, já começou assim? Eu ia assim de cara, eu achei que ia... Então, Eliezer, você já participou de um surubão? Ixi, olha ela. Nunca tive que fazer essa pergunta, Bruno. Sabia? Acho que... Ah, não? Aí eu sei a resposta com certeza já, né, gente? Aziru, Big Brother? É, pois é. Então a gente deve imaginar já, né, o quê, assim, né? Pois é. Não, antes, né? Quando era solteiro, assim... Não, casados não.